Fala ai pessoal tudo beleza? Garthus aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como trabalhar com áudio dentro do Clip Studio Paint. Então já deixa seu like para fortalecer o trabalho e vamos a aula. Primeiramente vamos aprender a como importar um arquivo de áudio dentro do Clip Studio. Vamos criar um novo projeto de animação. Clicando em File, New, Animation e OK. E para importar vamos em File, Import, Audio. Uma nova janela irá abrir, selecionamos o áudio que queremos importar e clicamos em Abrir. Isso irá criar uma nova timeline para que possamos trabalhar com os arquivos importados. Assim podemos importar dessa forma também, clicando com o botão direito, Import Audio File, a partir da timeline. Selecionando um novo arquivo de áudio que será importado a partir do momento que a timeline está selecionada. É possível também importar mais de um arquivo de uma vez. Assim eles serão importados em sequência. Outra forma de importar um arquivo de áudio é arrastando ele diretamente da pasta onde você tem os arquivos. Lembre-se de arrastar para o palco. Se você arrastar para a timeline não vai funcionar. Para criar e importar uma nova camada de áudio é necessário selecionar uma camada diferente. e executar o mesmo processo de importar. File, Import, Audio. Assim é possível trabalhar com várias audio tracks ao mesmo tempo. Para poder mover o arquivo de áudio na timeline você precisa selecionar um pouco acima da barra que representa o arquivo de áudio e será alterar o ícone para uma mão. Clicando no início ou no fim do áudio é possível alterar a sua duração. Clicando no início ou no fim do áudio é possível alterar a sua duração. Clicando com o botão direito na barra eu abro novas opções que me permitem importar um novo arquivo, deletar o arquivo selecionado, recortar, copiar, colar, adicionar keyframes relacionados ao controle de volume, mesclar os layers selecionados, dividir eles, adicionar como primeiro e último frame ou estender a sua duração. Vamos testar as configurações uma a uma. Clicando com o botão direito, deletar, eu deleto o arquivo de áudio. Botão direito. Se as opções não aparecem selecionadas é porque você não selecionou o áudio em si. Precisa clicar aqui em cima para selecionar a barra. Então botão direito, recortar e colar. Copiar, colar, colar, o sprite irá dividir o áudio em dois momentos. Essa opção irá mudar o início para o frame selecionado no momento. No caso, é o 6 e ele vai começar aqui. Se ele levar para o 10 e botar esse como o último frame selecionado, ele irá cortar o início aqui, dessa forma. O áudio precisa estar reduzido para poder inserir novos frames. Uma nova janela irá abrir e você seleciona a quantidade de frames a ser inserido. O deletar irá apagar a quantidade que você indicar. Caso você insira antes do arquivo de áudio começar, ele irá empurrar o arquivo de áudio para frente. O mesmo acontece com o deletar. Ele irá puxar o arquivo de áudio. Usando a ferramenta Operation, subferramenta Objet, é possível alterar o volume com as configurações da ferramenta. Toda alteração de volume irá criar um keyframe, no momento que a timeline estiver selecionada. Por exemplo, se eu mudar aqui para o frame 10 e colocar um novo valor, ele irá criar um novo frame automaticamente. Caso queira deletar os keyframes, basta clicar com o botão direito, delete all keyframes. Cada áudio importado tem um volume único, então se eu tiver mais de um áudio importado, e alterar o valor do primeiro, o mesmo não se dará ao segundo, necessitando que eu crie um novo keyframe para o segundo áudio. Quando criado dois keyframes com valores diferentes, o programa automático cria uma interpolação, mudando seu valor, dependendo da forma que ele está sendo interpolado. No caso, estou usando uma interpolação linear, que está fazendo o valor aumentar de 10 em 10, como podem ver ali na direita. Isso também está aqui representado no gráfico. Basta clicar aqui para poder ter acesso a ele. Clicando com o botão direito, eu posso alterar a interpolação para Smooth ou Hold. Hold mantém o valor selecionado até o próximo valor criado. No caso, ele vai manter o valor 0 até o próximo keyframe, que possui o valor 100. Smooth irá criar uma leve suavização e crescimento no valor no início, como vocês podem ver aqui no gráfico, fazendo essa curva. O mesmo está acontecendo no final, criando uma suavização no início e no fim do áudio. Essa é a opção mais recomendada para fazer uma suavização no início e fim de cada um dos seus áudios. A organização de um layer de som funciona de forma parecida com os editores de vídeo, podendo renomear, ajustar a ordem ou colocar em pastas. Esse processo pode ser feito tanto na timeline quanto na janela de layers. Para renomear uma camada, basta dar um clique duplo nela e escrever um novo nome. Isso pode ser feito também através da janela de layers, como mencionei. Clicando e arrastando o layer selecionado, é possível alterar a sua ordem. E se você manter a tecla Ctrl selecionada, você consegue selecionar mais de um ao mesmo tempo. Segurando a tecla Shift, você consegue criar uma seleção entre o primeiro e o último clicado. Ao selecionar vários arquivos, basta clicar com o botão direito e clicar na opção Create a Folder and Insert Layer para criar uma pasta e jogar todos esses layers selecionados para dentro dela. Assim você pode colapsar a pasta, renomear ela e manter uma organização. Agora vamos ver o que aprendemos em prática nessa pequena animação que fiz como uma demonstração. Aqui vai uma dica, na minha Command Bar eu coloco esse atalho para conseguir importar áudio mais facilmente. Caso você não saiba como fazer isso, basta clicar com o botão direito aqui, Command Bar Settings, uma nova janela vai abrir. Você vai em File, Import, Audio e clique em Add. Isso irá criar esse novo atalho, facilitando o processo para importar áudio. Vou importar o áudio que representa o som de pulo. Vamos ajustar o momento do som. Vamos ajustar o momento do som. E agora vamos colocar um pequeno áudio. nesse momento aonde ele entra em contato com o chão novamente. Eu acho que vou diminuir um pouco o som do pulo, ele parece estar um pouco alto demais. Então, basta clicar aqui no início, com a ferramenta Operation Object, eu vou no volume, talvez a metade, 50. Perfeito. Agora vamos ver um workflow para fazer o limpsync de um personagem. Nesse caso, é bom trabalhar em camadas separadas. Por exemplo, eu tenho uma camada aqui específica para o layer da boca. Assim não preciso ficar redesenhando os outros elementos. Vamos dar um play para ver. Hey, se gostou do vídeo, já deixa o seu like em. Vamos dar um zoom aqui na timeline. E com o botão direito, eu posso selecionar as outras bocas do personagem. Uma dica que eu dou é você colocar Auto Actions para facilitar o seu workflow. No caso, eu tenho selecionado as minhas teclas para poder alterar as bocas, sem precisar ficar selecionando manualmente uma de cada vez. Isso facilita bastante no trabalho. E aí, se gostou do vídeo, já deixa o seu like em. É, até que não ficou tão ruim. Caso tenha alguma dificuldade ao reproduzir o áudio, tente alterar essas opções. Clique em Animation, Playback Settings, Play In Real Time. Ou então, Prefer Speed ou Prefer Quality. Caso o problema continue, tente utilizar outro tipo de formato de áudio. O Clip Studio aceita arquivos em WAV, MP3 e OGG. Isso pode solucionar o seu problema. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que estão apoiando o meu trabalho e um grande abraço. Falou! 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 Obrigado.